Viva a vida, viva agora, o futuro é suicida Não demora e o tempo não vai parar Não vai parar Busque aquela luz, que te guia bruxo Reinos dos céus azuis, esqueço o que te seduz O tempo não vai parar Não vai E a história se repete como se dissesse Trocam tudo por confete, ai de quem viesse contestar Tempo passa e tem quem se esquece Quando vão nos libertar Nós quem trabalhamos, eles quem enriquecem Todos fáceis de controlar E se alguém se meter, ai de quem viver Música é arte e é nobrece Minha tese é de um portal suspiro Abre na sua mente, te difere, entende Somos fontes pras almas que estão com sede Nesse mundo crazy Peraí, pera lá, tomo desustreço Não nem vem me ligado pelos meus parentes Pela nossa tribo e pela nossa gente Nada muda, mas tudo é tão diferente Eu também me sinto como você se sente Seu discurso de um filho proeminente Se sentem o que eu sinto, então que se sentem De fileira em fileira e gritem presente Uniformizados e bem educados Pra servir o estado Bem robotizados, bem obedientes Pra fazer mais mal pra gente da gente Pois é por aqui, o bagulho é quente Tem acontecido muito ultimamente Se é de propósito ou por acidentes A do que fortalece ensina As cicatrizes, lembranças pra nós E o pecador tô cumprindo a minha sina Libertador através das minhas linhas E ensinamentos que eu trouxe da esquina Escriva da Escrima, o grito em silêncio do povo Velha a sua guerra com o ovo A insegurança é a cereja do bolo Ninguém quer por a prova, a consequência dos teus atos Apegando a fato que nunca mostraram a direção E quem é? Tão seguro ao ponto de sustentar o confronto Sem lidar por opinião Tem que ter convicção, fé Segurança, um plano pra executar, né? Continuar em pé Conta tudo, conta todos conteúdos Geram poucos lucros, giram, geram ouro Fado, ser humano louco O tempo não vai esperar por nós Eu sei que nada que acontece é por acaso O vento vai te levar minha voz Contar histórias pra justificar o atraso Viva a vida, viva agora O futuro é suicida Não demora e o tempo não vai parar Não vai parar Vou sair com meu jeans azul Mas não é que eu ando budo humano Esse mundo de merda cara Cê tá se achando Vou comprar credo, eu sei acredito Cê tá se matando, segue a meta Cês pegaram o bonde, andando então querendo Cê tá na janela sem esposo Querem recuperar no forte, vida na vela Cê tá sorte que o azar é certo Cês também que cê não querem isso? Cara, compromisso é claro Quero progresso e prosperidade Fiz por onde? Quero me abater Não sabe nada, eu tô no sangue derramado Todo dinheiro, toda história Cê não sabe da metade da minha dor E ainda a metade da minha idade estou no sonho do Vai entender minha prece Veja como ficção, são só pra pessoa humana Então como não dizer, como não crer, como não ser Quero ver quem, quero ver quem seca Sogramos poucos, resistem, entendemos por não entender Quero mais que dinheiro, mais que dinheiro Vai entender minha prece Hoje somos um só, somos um som Somos hip hop Nosso sangue é vermelho Fogo nos racista Quem tava lá no Pinote Antes mesmo Meu mano Deus seguia a sina Hoje também cantamos a revolta Da pista pro mu Sou bandido artista Meu rap vem do RJ Falando da guerra que mata inocente Meio dia Ainda penso em viajar pelo mundo Mas existe Mil iguais a mim Não é não Kaique Que vive a mesma vivência que eu também vivi Tensas missões Racionais Bate no rádio Noite de chuva Meti até hoje de luto Já tô compondo essa puto Cansado Já de viver Pagando, pagando Um país que já tá PT Vou jogando no nível do PSG Anota e recorda se eu gosto Meu show vai pagar 500CB Milícia tem que acabar Cheio de malote sujo Um filme mais nítidas De repente inocente sente Nunca cheio morto por feliz Se aí não dá Famílias ficam Restou solidão A revolta aumenta Dormendo a cria Checkmate é sem time Já ouvi mais kamikaz Em telepatia Noite de estúdio SC sessão Faço malotes limpo Cantando a vida Viva a vida Viva agora O futuro é suicida Não demora E o tempo não vai parar Não vai parar Busque aquela luz Que te guia a cruz Reinos dos céus azuis Esqueça o que te seduz O tempo não vai parar Não vai Não vai